A sociedade, a comunidade aqui presente, a imprensa, e dizer que para nós é um prazer mais uma vez vir à tribuna para falar algumas propostas que nós entregamos, que nós tramitamos nessa casa e também tornar público uma audiência pública que já foi oficializada aqui por essa casa por dia 7 de abril, 9 horas, com a presença do superintendente do DENIT. Isso foi solicitado ontem, inclusive eu fui aparteado aqui pelo deputado Luizinho, pelo deputado, vários deputados aqui nessa casa, deputado Edson, deputado Edson, para poder fazer essa audiência pública, gostaria que todos estivessem presentes, para que a gente exija, inclusive, que eles plane a responsabilidade do que está acontecendo pelo DENIT do Estado de Rondônia e também exponha o que está programado para ser feito junto a essas BRs do Estado de Rondônia, principalmente a BR-364, 421 e também a 429, que também é da Rodovia Federal. Então queremos, com certeza, deve o senhor, hoje, Sérgio Augusto Mamani, que é o chefe, nós estamos mandando o ofício, que ele traga toda essa programação e a gente possa questionar aqui no plenário, que eu acho uma audiência muito importante para esclarecimento. E, quem sabe, a gente, eu vou estender esse convite para a bancada federal, deputado Edson, que eu acho importante que, de repente, alguém da bancada federal venha também para poder participar dessa audiência pública. Nós temos também uma outra audiência pública para o dia 2 de 5 de 2016, às 9 horas, para discutir sobre a campanha da fraternidade. O tema, este ano, da campanha da fraternidade, é Casa Comum, Nossa Responsabilidade.